Respeitável público, senhoras e senhores, crianças, crionças, transiuntes e transpirados, todos e qualquer um, a cada um de vocês pedimos-lhes vossa nobre atenção, pois o espetáculo não pode parar. Olá, eu sou o Tchau Brau Brau, esse aqui é o Rá Qua Quá e nós somos amigos, irmãos e palhaços. E há 20 anos nos dedicamos ao Circo Teatro de Rua, somos os irmãos saúde do Circo Teatro Artitude. Inclusive, já tivemos a oportunidade de, nesse ônibuzinho aqui, viajar por todos os estados do Brasil e nos apresentar em todas as cidades satélites aqui do Distrito Federal. A gente foi contemplado com a linha 2 da Aldir Blanc e vamos aproveitar esse recurso para investir no nosso ônibus. Colocar uma pequena tela de cinema, um palco, um som e uma luz e um pequeno gerador de energia para que a gente possa se apresentar na rua, nesse novo formato, onde a gente tem que estar junto e separado. Você já parou para imaginar um mundo sem música? Um mundo sem dança? Um mundo sem circo? Já parou para imaginar um mundo sem palhaço? Sem sorriso? É isso que a gente quer fazer. A gente quer se apresentar na rua para que as pessoas possam assistir das suas casas ou mesmo com distanciamento social e levar um pouco de alegria e de esperança para a vida delas. Porque logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder de novo se abraçar. Mas enquanto isso não acontece, você segue firme daí. A gente segue firme daqui, acreditando que se cada um fizer a sua parte, esse mundo vai se tornar um lugar melhor. Pois bem, o espetáculo não pode parar. E em breve a gente vai estar aí, na sua praça, na sua casa, na sua rua, levando um pouco de sorriso e de esperança. Valeu! E hoje teve espetáculo? Teve cidinho E hoje teve marmelada? Teve cidinho E hoje teve goiabada? Teve cidinho Papai, mamãe, vem ver bovó Chupando, cana com beijo